Agora, nós vamos montar esses acordes de forma quartal, pensando em empilhamentos de quarta, mas pensando no campo harmônico de dó dórico, que o campo harmônico de dó dórico é a mesma coisa que si bemol sétima maior, certo? Começa a ficar um trava-língua as ideias de alterações e tudo mais. Então, aqui, dó dórico, o dó dórico, tônica dó. Agora, as notas da escala de dó dórico seriam dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá e si bemol. Esse lá é uma sexta maior. Logo, quando você tem um acorde com terça menor, no caso aqui o mi bemol, terça menor mais sexta maior, você tem um acorde menor seis, certo? Ó, dó menor seis, aqui você tem dó como tônica, terça menor e a sexta maior aqui, no caso, seria o lá. Cabe várias escalas sobre ele, não apenas o dórico, mas sim a menor melódica também e, claro, que isso daí é um assunto para ser estudado com maior cautela. Vamos aqui aos empilhamentos. Quando eu tenho aqui a nota dó, qual que é a quarta de dó? Então, dó, ré, mi, fá. Então, a próxima nota do meu acorde seria um fá. Qual que é a quarta do fá? A quarta do fá, fá, sol, lá, si bemol, certo? Pensando na escala, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Logo, eu tenho dó, fá, si bemol. A minha próxima nota agora, eu quero a quarta de si bemol. A quarta de si bemol seria si bemol, dó, ré, mi bemol, certo? Decore bem essa escala, certo? De dó dórico para você conseguir achar. Então, logo eu tenho dó, fá, si bemol, mi bemol. Agora, qual seria a quarta de mi bemol? Aí você só contar a partir da escala mi bemol, fá, sol, lá. Caso você queira também, seria possível colocar aqui a sexta. Aqui eu tenho o acorde totalmente empilhado em quartas. E será muito legal para você improvisar com eles. Agora, você terá que pensar no próximo grau do campo harmônico, certo? Aqui seria o terceiro grau do campo harmônico de si bemol ou o segundo grau do campo harmônico de dó dórico. Seria um ré menor com sétima, terceiro grau de si bemol, sétima maior. Pensando agora, empilhando em quartas, seria ré. Qual que é a quarta de ré? Ré, mi, fá, sol. Logo, eu tenho a nota ré e a nota sol, a sua quarta. Qual é a quarta de sol? Sol, lá, si, dó. Logo, eu tenho a nota dó aqui. Eu tenho ré, sol, dó. Qual é a quarta de dó? Dó, ré, mi bemol, fá. Logo, eu tenho a nota fá. Aqui está montado o acorde quartal. Logo, você tem essas duas ideias que são exatamente iguais. Certo? Agora, vamos para o terceiro grau da escala de dó dórico. E o terceiro grau seria o mi bemol. Vamos empilhar aqui. Qual que é a quarta de mi bemol pensando na escala de dó dórico? Seria mi bemol, fá, sol, lá. Logo, eu tenho o mi bemol e aqui a nota lá. Qual é a quarta de lá? Lá, si bemol, dó, ré. Logo, eu tenho mi bemol, lá e o ré. Certo? Qual é a quarta de ré? Ré, mi, fá, sol. E aqui eu tenho a nota sol. O acorde ficou dessa forma. Então, você tem... Certo? Pensando aqui no campo harmônico de forma quartal. Beleza? Agora, a próxima nota seria o fá. Beleza? A quarta de fá. Fá, sol, lá, si bemol. Então, eu tenho fá, tenho si bemol. A quarta de si bemol. Si bemol. Dó, ré, mi bemol. Logo, eu tenho mi bemol. Qual que é a quarta de mi bemol? Mi bemol, fá, sol, lá. Logo, eu tenho o lá aqui. Beleza? Olha essa sonoridade. Bem da sexta maior, certo? Então, aqui você já tem esses acordes. Certo? É muito legal que quando você tiver um groove estático, então, quando você tem um acorde de dó menor com sétimo aparado, você pode colocar sobre ele esses acordes, certo? De forma quartal. É uma forma de você improvisar com os acordes. Então, agora, veja isso na prática. Então, lá, agora, com o auxílio do backing track, está rolando em um dó menor estático. Aqui você pode utilizar os acordes que você pensou, certo? Que você construiu de forma bem aleatória, certo? Olha lá, primeiro acorde. Terceiro. Quarto. Claro que você tem que estudar para montar os próximos, ó. Então, você pode empilhar os acordes, né? Enquanto, sei lá, seu amigo está fazendo um acorde só, você está lá. Certo? Vai ficar bem bacana. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Uma aulinha bem simples, porém, muito interessante para os seus estudos. Harmonia, quartal. Gustavo Guerra. Andalbox. Tecniques. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Se ainda você é novo nesse canal, meu nome é Gustavo Guerra. Sou guitarrista profissional há mais de 20 anos. Para ser mais sincero, 27 anos. Então, é isso daí. Estou muito feliz que você está aqui aprendendo conceitos sobre guitarra. E se você já é antigo aqui no canal, muito obrigado sempre por você assistir os vídeos. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreve lá. Beleza? Então é isso daí. Gustavo Guerra. Andalbox. Tecniques. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.